Falo nada né galera, olha só, passarela usada como veículo, pra veículo né Ué meus amigos, aqui é o Sonderco, só pra poder mostrar, aqui é o Campo Grande, tá em obra galera Se liga essa obra que tão fazendo aqui do outro lado de Campo Grande, perto da 35 na passarela Ó, o trânsito tá interrompido ali, tá passando só numa faixa lateral A obra aqui beirando a linha do trem, tô de cima da passarela, ó Máquinas trabalhando E ali, no sinal é a 35 de Campo Grande Vamos ver o que esses caras tão fazendo, tão cavando um buraco bonito Só tem que tomar cuidado, eu não tenho manopla de segurança, se meu telefone voar, já era É Samsung, Samsung quebra até se cair em cima da cama Vou nem dizer nada Deixa pra lá, se eu fizer juízo de valor sobre a marca Ó o meu carro, o trem! Se eu fizer juízo de valor sobre a marca, ainda posso ser processado, mas não vale nada Pô, tem até um cachorro, olha lá É o segurança da obra Tem até um cachorro fazendo a segurança lá dos caras Depois disso que vira lata não trabalha, pô Não vai falar nada, ó Morto de novo Fogo né cara, ninguém respeita, essa é uma bagunça do cacete Mas é isso aí galera, vamos abrir em Campo Grande Fogo né cara, vamos abrir em Campo Grande